Boa noite! Eu posso orar por você? Eu já disse que você é uma benção? Você está no meu canal de benção e mais uma noite que estamos aqui pra orar. Estamos hoje mais um propósito de oração. Amados, estamos no décimo segundo dia do jejum de Daniel e eu quero que você creia que eu vou orar por você todos os dias. Pelo menos três vezes por dia eu estarei aqui orando. Já oramos hoje às sete da manhã. Estamos agora fazendo oração da noite e mais tarde estarei na vigília da meia-noite, se Deus quiser. Eu quero trazer uma palavra que a Bíblia diz sobre Namã. Namã era um homem, a Bíblia fala que ele era um homem herói de guerra, era um homem bem sucedido, general, amigo do rei. Mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. E a Bíblia diz que esse porém fazia ele infeliz e ele sofria até que uma moça que trabalhava na sua casa disse, existe um homem de Deus e se ele orar pelo senhor, o senhor ficará curado. E ele cansado de buscar em tantos lugares e não ter resposta, ele viajou até a casa do profeta. E quando ele chegou lá, o profeta mandou que ele mergulhasse no rio Jordão sete vezes. A princípio, ele resistiu, mas até que um homem, um dos seus soldados, disse, meu pai, já viemos aqui, andamos, viajamos, faça. Se der, amém? Se não der, amém também. E ele então mergulhou. A Bíblia diz que quando ele fez a sua parte de mergulhar, a carne dele ficou purificada. Ou seja, Deus fez a dele. O que eu aprendo aqui? Se nós fizermos a nossa parte de obedecer os mandamentos, você deve fazer da Bíblia, né? Um manual de instrução pra tua vida. Tudo que eu quero, eu tenho que meditar aqui. Aqui me ensina a ter um casamento bem sucedido. Aqui me ensina como ter uma família bem sucedida. A Bíblia me ensina tudo que eu preciso pra ser feliz. Mas veja, ele só foi curado quando ele fez mediante a palavra de Deus. Você tem praticado a palavra? Então creia que quando chegar o momento certo, a resposta também virá. Continue praticando. Ele fez o primeiro mergulho e não aconteceu nada. Fez o segundo e nada. Mas quando ele fez do jeito da palavra, até o que era impossível, se tornou um milagre. Eu quero orar hoje pra que um grande milagre aconteça. Eu queria que você escrevesse aqui. Eu vou viver um grande milagre. Se você ainda não me segue, me siga aqui no meu canal. Fazendo isso, o seu nome fica gravado aqui. Dessa forma, eu vou orar todos os dias por você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um grande milagre. Daqui uns dias, você vai estar contando uma grande bênção que chegou da parte de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma noite nós entramos na Tua presença. Pai, olha quantos pedidos de oração estão chegando aqui nos comentários, nos chats. Orações pela saúde, orações pelo filho, pela mãe, pelo pai. São orações por pessoas, intercessões. Nós entramos esta noite em oração e te pedimos, faz o impossível acontecer. Toca nesse que está doente, Pai, nesse que está doente, Pai. Ajuda essa pessoa a vencer, nesse tratamento médico, a ser curada. Toca, Pai, nessa pessoa que anda angustiada, com depressão. Essa pessoa que anda se sentindo pra baixo, desanimada. Toca na vida dessa pessoa. Faz o milagre, Senhor, acontecer na casa, na família. Visita os filhos. Visita, Pai, essa pessoa no mais profundo da sua vida. Toca onde o homem não pode tocar. Abre as portas do céu. Abre as janelas do céu e derrama as pensos sem medidas. Abre a porta pra esse que está desempregado. Visita, Pai, a causa que está na mão de um advogado, de um juiz, de um órgão, de um governo. Ajuda teu povo, Pai. Ajuda esses que têm vindo orar. Namã foi curado porque ele foi até o profeta. Aqueles que vêm ao Senhor, o Senhor disse que de maneira nenhuma o lançaria fora. Eu apresento todas essas pessoas que oram conosco, diante do Senhor. Eu creio no milagre, na cura e na resposta. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Daqui a pouco, às sete da noite, eu vou estar aqui de novo. Eu quero sempre orar por você. Se você quer participar, lembre-se, todos os dias, sete da manhã, sete da noite e à meia-noite, temos o nosso encontro aqui marcado, tá bom? Eu queria aproveitar, se você é aqui de Manaus, eu quero te convidar pra estar comigo nesse domingo, oito horas da manhã, num culto extraordinário que estaremos, que é o culto da santa ceia da concordância. Na rua Pará, no número 862, aqui no Templo dos Milagres da Igreja Mundial. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Estou te esperando.